Música Vai dar pra nós fazer o leite ferrado hoje? Ah, dá. Dá uma ferradura ali, cara. Mas a coloca lá no foco. Você coloca a ferradura lá no meio das brasas mesmo? É, coloca lá na brasa. Não, não de fundo, viu, Leite? Quanto tempo tem que ficar aqui no fogo, Dona Vicentina? Ah, até ela vermelhar. Isso aí a senhora lembra de fazer desde quando, Dona Vicentina? O que é? O leite ferrado. Ah, desde quando eu conheci por gente, como diz a história. Minha mãe já fazia pra nós. Aí tive as crianças, comecei a fazer também. E o jeito que a senhora faz é igualzinho o jeito que a sua mãe faz? É, mesma coisa, mesmo processo. Lava bem a hortelã. Coloca numa vasilha grande, porque o leite vai ferver. Aí coloca numa vasilha grande. Com um pouco de açúcar. Se não quiser açúcar, depois endossa. Aí... Põe a ferradura, a ferradura vai ferver o leite, né? Três vezes. Ah, tem que fazer isso três vezes? É, três vezes. Tem que deixar a ferradura ferver. E aí depois que colocou a terceira vez? Aí daí é só pôr no copo, virar no pão e beber. E o hortelã que olha que põe? A hortelã já põe na panela com o leite, antes de pôr a ferradura, né? Antes de pôr a primeira vez. É, antes de pôr a primeira vez, porque é a aterradura que vai cozinhar a hortelã no leite. Tá certo. E a senhora já viu outras receitas de leite ferrado, não? Não, não. Não conhece? Não, não conheço, não. Se tem, eu não conheço ainda, não. Se tem, já vem da minha mãe. E as filhas aprenderam a fazer? Ah, faz. Tudo é as faz. É? Vou perguntar pra elas depois. A alma tá aí. Fala, como é que é o seu nome? Alaide. Alaide, você aprendeu a fazer leite ferrado com sua mãe? Já aprendi. E aí você faz o leite ferrado pra quê? Dá pra criança beber. Bom, né? Pra acalmar a criança. Pra criança que tem vermes, que é bom também. E aí, você faz igualzinho que sua mãe faz? Igualzinho. Tá certo. E você tem, então, uma ferradura de burro lá? É, eu agora não tenho. Eu perdi a minha, né? Mas eu sempre tive, sim. Agora faz tempo que eu não... Eu não tenho mais. Tá, então a sua mãe tinha uma e você tinha outra? É, eu tinha uma. A minha, na mudança que eu fiz, sumiu, perdeu. Engraçado, né? Ela perdeu e você também. O que será isso aí? É. Tá, mãe, então, essa... Essa que tem aí, que eu trouxe, vocês vão ter que disputar pra ver quem vai ficar com ela, então. Pode ficar pela que não é, ué? Já vou arrumar a panela, já. Essa panela aí é pra pôr o leite, então. Tá bom. Aí, deixa aqui. Vou ali pegar o hortelã. Esse hortelã, a senhora usa só pra isso ou usa pra outras coisas? Não, uso, uso. Põe em quibe, pra ir chá. Eu, às vezes, eu gosto. Tem dia que dá vontade de beber chá de hortelã. Eu pego hortelã, pego a água cidreira, sabe? E o hortelã pode ser de qualquer qualidade? Pode, pode. Tudo é hortelã. Vamos ver quanto que tem aí, um litro de leite. Uma mãozada, né? É uma mãozada. Dá uma lavadinha no hortelã. Ah, é, dá, né? Porque dá. Até se não quiser pôr um litro aqui, não precisa pôr. Põe só metade. Não põe açúcar cristal, Virito, ele vai derreter com o leite. Aqui vai dar. Vai dar pra tudo beber, né? Pôr tudo de uma vez. Hoje em dia quase ninguém faz muito isso daqui não, porque quase ninguém tem mais fogão de lenha, né? Nem ferradura também não tem, né? Vou colocar minhas lenhinhas fininhas pra fazer fogo. E não botar um foguinho mais forte ali no vermelho? É o que eu tô fazendo. É o que eu tô fazendo. Aí ele pega uma tampa preta também lá fora, lá pra me tampar o outro aqui. Ela grita aí. Lá onde que eles entortam a terra, abre a cabida, lá você acha o alicate. Ela foi buscar o alicate pra mim. Sem o alicate não dá pra tirar, hein? É quente, né? Mas não dá pra pegar com o espeto ali? Eu pensei que espirrava o leite pra fora. Não, 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 não espirrava não. Agora tem que tirar ele. Tirar ele. É quente. Bota de novo lá. É. Bota de novo. Já tirei ele aí. Já tirei com o espeto de assar caindo. Já pôs? Já pôs uma vez. Ô, Laíte, você faz, quando você faz, você coloca três vezes também? Três vezes. Porque esse daqui é o povo mais antigo. Fazia remédio pra criança, né? Então é a simpatia três vezes. E a gente ficou... Às vezes não é remédio que vai fazer, porque a gente gosta de beber, né? Mas a gente ficou em três vezes. Tá. Não, não, não. Ela não tá bem vermelha, não, mas vai assim mesmo. Então essa aí é a segunda vez, né? É a segunda. Aí você vê como o ortenói já murchou, ó. Tá vendo? Uhum. Ele ficou murcho. Agora mais uma vez e ele tá pronto. Aí, agora esse daí, né? Vamos deixar ficar bem vermelho, né? Porque é a última vez, isso aí. Opa, bom dia. Bom dia. Tudo bom, tudo bem? Prazer. Prazer, meus joias. Alicídio. Sobrinha. É o leite ferradura. Você já tomou o leite ferrado, Alicídio? Não, vou tomar hoje. Vai tomar? Vou, vou tomar hoje. Não conhece? Vou tomar um bolão caprichado aí. Tá bom. Mas você sabe o que é o leite ferrado? Não sei. Então vamos descobrir, né? Isso. Legal. Ele é meu irmão mais velho, mas já faleceu também. Ela não ligava com essas coisas? Eu acho que não, porque ele falou que não conhece. Uhum. Então ele não visitou a tia no dia que eu tava fazendo a meta. É, acho que não, né? Mas hoje deu certo. Hoje deu certo. Hoje deu certo. Tá vermelho já? Tá vermelho. A última vez, então. É, agora já é o... Olha lá. Que jeito que eu fiz. Essa tá bem vermelha. É, tá bem vermelha. Aí, tá pronto pra tomar agora, dona Vicentina? É, deixa que a barra de parar. A guarda ferveu mais, ó. Aí. Dona Vicentina, a senhora aguarde bem essa ferradura agora, né? Pra não perder. Ah, você vai deixar comigo? Vou. Ai, que legal. Lógico. É sete furos, não? Sete furos da sorte. A senhora que é a culpada dela. É sete graus. É sete graus da sorte, diz que dá sorte. Tem que pôr na porta. Tem que pôr na porta. Como é que é? Como é que você falou, Estílio? Não, os antigos falam que a ferradura de sete furos, pendurando na porta, dá sorte. Os antigos que fazem, são os antigos antigos. Atrás da sua porta tem uma de sete furos, não? Não tem. Ou seja, é um homem de sorte? Não precisa, é isso? É, já é um homem de sorte, sabe? Tá bom. E aí, nós vamos tomar agora? Vamos. Opa. Gostou de mornhia. Vamos lavar o copo aqui. Vou parar. Tem que coar, não? É, eu vou pôr no ralinho, porque às vezes sai alguma coisinha do... A criança pode achar ruim, né? Vem dar pra criançada. Nossa, mas quem vai tomar esse copão aí, gente? Mas toma, né, Leite? Vem, derramou. O santo também, um pouquinho. É, o santo quer também. Vamos com o ato. A senhora joga pro santo também? Não, caiu ali, ela falou. Que a turma fala, né, a gente escuta falar. Então Aristides, com que idade você tem, Aristides? Com 59 anos. Com 59 anos, vai tomar o primeiro leite ferrado da vida? Eu vou beber um copo. Eu quero ver se ela tomando também, né, sentindo. Ah, querendo aí, eu tomando. Pega, Leite. E aí, Aristides? É gostoso. Gostoso? Dá pra achar que faz bem, não? Opa. Se fizer bem, mais não faz. Agora eu que vou beber um gole de leite ferrado. Ficou bom de doce. É, Aristides? Ficou bom de doce. Ficou bom. A senhora toma toda vez que faz, dona Vicentina? Eu tomo. Mas a senhora toma pensando no quê? Por que a senhora toma? Toma pensando que eu gosto. É gostoso, né? É gostoso? Agora tem que filmar o Chico bebendo. É, tem que filmar bebendo. A dona Vicentina vai me dar o leite ferrado? Tá bom, né, gente? Fica muito. Eu também vou tomar a primeira vez na vida, hein? Depois você disse, você está bom ou não? Tá bom. É gostoso? Nossa, é bom. Tem gosto de hortelã. Eu achei que ficou muito doce. no filme. É, pra mim também está meio doce, mas... É, muito doce. Eu acho que colocando menos hortelã fica melhor. Tem que colocar mais hortelã, mais hortelã. Ah, mais hortelã, menos açúcar. Ainda não saiu muito... É que aquele hortelã é novo. Ó, aprovado, viu? Amanhã eu falo que a senhora segurou o veme. Obrigado, Ana. De nada. Até lá. Tchau. 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 Música Eu fazia muito quando minhas crianças eram pequenas Eu criei o tamanho desses dois meus bisnetos que estão aqui Certo Aí depois vai crescendo, vai para a escola, sai fora de casa e aí já para de fazer E a senhora dava remédio de farmácia também para eles? No começo era muito difícil a farmácia, mas quando precisava era só o seu Josué Ah, o seu Josué Era um farmacêutico que já faleceu Conhecido ele, né? É O que ele dava? Ah, ele era o médico da gente antigamente, porque quase não tinha postinho do SUS Era muito difícil, só tinha um lá na cidade antigamente Aí depois que veio mais um homem em Santana, que quando a minha filha mais velha nasceu Era o doutor Davi, foi o médico dela Mas ela até morreu já O doutor Josué ele dava a dose? O doutor Josué dava, dava coisa de farmácia mesmo Mas ele que manipulava, era isso? Não sei, se é ele que fazia lá ou era comprado, não sei Mas esse nome que eu falei, Dosa, a senhora conhece? Dosa, eu conheço, meu pai dava dose pra gente Dava Meu pai tinha uma caixinha assim, cheia de vidrinho Dosa de alho, dose de tudo que tinha A dose de alho era pra cortar a gripe Camomila Camomila Tudo já em dose, depois ele dava pra gente Meu pai também já faleceu A senhora nunca usou isso aí? Não, a gente quando era criança tomava, né? Mas depois acabou, né? O velho morreu, acabou Sumiram com tudo Ninguém seguiu Agora isso daí, coisa que minha mãe fazia pra gente A gente aprendeu Aí a gente começou a fazer com as crianças da gente Porque eu tenho quatro filhos A mais velha, a Áurea O segundo, esse morto, que tá aí, o Ailton A terceira, essa que tá aí, a Laíde E o quarto é o Aldo, que tá lá embaixo trabalhando Todos eles tomaram? Tudo, tudo tomaram E tudo é sadio, graças a Deus E quantos deles continuaram fazendo pros filhos deles? A Laíde eu acho que faz, não sei, essa daí A Áurea eu acho que ainda não fez E os homens? Ah, os homens não são casados Ah, não são casados? Mas são tudo sorteiros Oi, quer banana? Come macaca branca Você também? Você também? Vem aqui ali Vem aqui, ó Vem aqui, ó Não sabe, está ali, não? Ah, sei lá, sei lá Não, não Não, não Tchau, tchau.